Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal Eu tô aqui com o Léo e com a Letícia Manda um salve aí, vocês Oi Salve Esse cara tá educado viu, eu tô pra ver Sim galera, esse vídeo aqui Queria trazer pra vocês os sons da bonequinha VIP aqui Da vibra Positivo Galera pediu pra mostrar o rádio E os sons dos kills E eu vou botar os sons do rádio logo aqui Aumentei o som aqui pra vocês ouvirem melhor Pedido negado Inimigo na mira Inimigo na mira A bomba tá aqui Área limpa Área limpa Belo tiro Continuem assim Me siga Preciso de ajuda Pare de me olhar O inimigo está próximo Bomba A Bomba B Clã Mantenha a posição Atenção Fiquem juntos Atenção Fiquem juntos E os sons dos kills Redshot 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 Normal Double kill Double kill Ultra kill Ultra kill Ultra kill Highlight Highlight Legal esse highlight Vai ter o que é mais Quer mais Cai pra dentro Cai pra dentro Sensacional Sensacional Pronto Só tem até isso Os outros Ela fica calada O de faca É só um kill Normal mesmo É só o barulhinho Não tem diferença De nada E era isso Acho que não tem mais Nada pra trazer Não O que é que vocês Falem agora Que ela se para sempre O que é que vocês Dizem O que é que faltou Não sei Eu esperava mais Essa capoeira Eu sinceramente Achei sem graça Eu fiquei empolgado Pra caramba De alguns vídeos Que eu vi Com a Vibra Eu também Aí eu Ela vai ser massa Mas Eu achei muito simples Se bem que Mesmo com os vídeos Eu fiquei meio assim Eu falava Será que eu compro Ou não compro Compro ou não compro Ah vai ser demais Vou comprar Mas sinceramente Eu realmente esperava mais Eu também A mesa de faca Esperava mais Faquinha Sei lá E outra Essa faquinha É muito ruim De você conseguir acertar De jogar Não sei se é prática Não sei não Mas tá estranho E outra coisa É a questão do chute Você vai chutar Ela para Você vai chutar Ela para Não é a mesma coisa Da faca Sim ela para Concordo contigo Porque a faca Eu tô andando aqui O machado continua Eu pego o tempo E o tempo do machado O tempo da Da cucre Sei lá E consigo matar Agora o chute Não O chute Você tá lá Você puxa De repente Puxa o freio de mão Para de uma vez Aí é fora Sei lá Mas enfim Nunca é perfeito A gente Todo mundo Sempre é colocado Efeito É alguma coisa É igual Mas achei tipo Bacana a ideia E outra coisa O pessoal tava criticando Pra caramba Crossfire 2.0 Eu pensava que ia ser Mais coisa E tal Mas na jogabilidade Realmente não mudou Muita coisa E foi até bom Porque se mudasse Na jogabilidade O pessoal até não ia gostar Mais do crossfire É ia perder a essência Do crossfire É ia perder a essência Porque o crossfire em si Eu acho legal Porque a jogabilidade É bem simples O gráfico Não é essas coisas Todas Mas quando o jogo Fica muito real Fica sem graça Eu acho Os jogos que eu vejo Que são Que são Muito reais Ficam muito sem graça Eu acho É e eu acho que é assim Tipo pelo gráfico Isso pode ajudar No FPS De não geral Pois é Tem isso também O pessoal tava Já reclamando Nem alterou Essas coisas Todas E já caiu O FPS Pra muita gente Ou seja Já ia perder Uma parte De uma galera Que tem Sei lá Mas ao mesmo tempo Eu acho que pode Chamar mais gente Pra crossfire Talvez Porque tem gente Que não joga Por causa do gráfico Tá ligado Então Tanto que o pessoal Diz Ah crossfire é um jogo Legal Mas o gráfico é lixo Por isso que eu não vou Eu não jogo crossfire O pessoal tem esse Meio que um preconceito Com crossfire Eu pelo menos gostei Ficou mais legal As salas ficaram Mais bonitinhas Manda um salve aí Léo Vai Léo tá caladinho Léo Léo mutou Léo Manda um salve aí Vai Letícia Se despeça Seus fãs Coitado de mim Valeu galera Vocês que Não tô ouvindo não Léo Vocês que curtiram aí Que assistiram até agora Deixa teu like aí Se puder compartilhar Se puder seguir Nas redes sociais Comenta se tu gostou ou não Do 2.0 Do Char Vip É O que vocês querem que traga Aí da atualização A gente vai tentar trazer Vídeo das armas Que saíram aí Mas pelo menos Eu não conheço Quase ninguém Que ganha essas armas Mas Tentar trazer aí Pra vocês Valeu galera Fui Beijo Beijo